O meia Ricardo Goulart, de 30 anos de idade, que está livre no mercado após rescindir contrato com o Guangzhou Evergrande, esteve envolvido no noticiário do Internacional. Mesmo acertado com o Santos, surgiu uma possibilidade do Inter dar o chapéu na equipe paulista. E as condições de salário de Ricardo Goulart, lá em São Paulo, favorecem essa possibilidade. Enquanto isso, a direção recusou mais uma proposta do Palmeiras por Yuri Alberto. Tiago Gagliardo consegue cidadania italiana e inviabiliza um retorno para o Internacional, deixando o seu futuro muito provavelmente ainda na Espanha. Esse é o Diário do Inter KTO, quarta-feira, 5 de janeiro de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Bora para o Diário do Inter KTO dessa quarta-feira. E eu começo falando sobre Ricardo Goulart, que esteve muito envolvido em especulações, em notícias ao longo dessa quarta-feira. E eu vou passar aqui o que eu tenho sobre a possibilidade de Ricardo Goulart jogar no Internacional. Há algum tempo atrás, eu já havia feito um vídeo sobre essa possibilidade. O Internacional manifestou o interesse e começou a monitorar o jogador que teve o seu contrato encerrado lá no futebol chinês, por conta que o time que ele jogava quebrou e ele ficou livre no mercado. Bom, nas últimas semanas, mais precisamente nos últimos dias, se tem noticiado um quase acerto do Ricardo Goulart com o Santos. A gente sabe que as condições financeiras do Santos, elas não são das melhores. Ainda assim, a equipe santista apresentou um projeto para Ricardo Goulart. E é aí que está um ponto que chama a atenção. O que a imprensa paulista divulga sobre esse projeto apresentado pelo Santos para o Ricardo Goulart, dá a entender que é um negócio extremamente atravessável. Eu explico. O Ricardo Goulart, ele gostaria de ganhar aqui no futebol brasileiro entre 700 e 900 mil reais. E é um salário que o Santos não pode pagar. É um salário que o Santos não tem condições de bancar. Por isso, o Santos apresentou um projeto, onde dá boa parte do dinheiro que o Ricardo Goulart traria para o Santos, em direitos de imagem, vendas de camiseta, mas o salário seria na casa de 400 a 500 mil reais por mês. Como o Ricardo Goulart, ele não teve nenhuma outra sondagem de outro clube do futebol brasileiro, o mercado do futebol brasileiro, ele está muito fechado nesse início de temporada de 2022, ele está se encaminhando para um acerto com a equipe do Santos. Mas, nesta quarta-feira, surgiu a informação de que o Inter estaria disposto a atravessar esse negócio. E essa informação, ela muito é vazada e muito é repassada pelos dirigentes do Santos, que estão, de certa forma, com medo do Inter atravessar e melar a negociação deles com o Ricardo Goulart. Os dirigentes do Internacional negam qualquer possibilidade do Ricardo Goulart jogar no Internacional. Descartam absolutamente essa possibilidade. Mas, vamos lá, 400 a 500 mil reais por mês, com um projetinho que pode levantar, o Inter tem potencial para atravessar esse negócio. A gente fala das limitações financeiras que o Internacional tem, mas esse negócio contra o Santos dá para atravessar e esse negócio dá para o Inter levar. Não é o que se encaminha, pelo menos no momento. É uma informação que foi muito mais vazada pelos dirigentes do Santos. de algum lugar, eles tiveram essa letrinha, ó, o Inter está querendo atravessar, o Inter está interessado no Ricardo Goulart. Mas, o próprio staff do jogador, nas últimas horas do dia, já indicou que, de fato, o destino do Ricardo Goulart deve ser o Santos, até porque essas negociações estão acontecendo há algumas semanas. Mas, movimentou um pouco o noticiário do Inter, essa história do Ricardo Goulart. Outro detalhe, o Ricardo Goulart, ele jogaria na linha de três, tá? Ele não seria um atacante, ele pode jogar em qualquer uma das funções da linha de três. A grande questão é que, e a gente falou sobre isso hoje à tarde, o time do Inter já se encaminha para ter uma linha de meias montada, o meia e os dois pontas já definidos, com Tyson, Yuri Alberto e Nicão. Ricardo Goulart poderia entrar, Wesley ir para o banco, o Yuri Alberto jogar na frente, é uma possibilidade. Mas, ao que tudo indica, tá? O Ricardo Goulart deve ir para o Santos, mesmo que esse negócio seja um negócio atravessável. Mas, a direção descarta, eu vou ficar com a palavra da direção aqui, tá? Outra notícia importante, em relação à possibilidade de saídas no Internacional, é que o Palmeiras, mais uma vez, fez uma sondagem em cima do futebol do Yuri Alberto. E quem trouxe essa informação foi a nossa colega Marília Ruiz, que é do Band Sports. Ela, muito bem informada em relação ao futebol paulista, trouxe a informação de que o Palmeiras executou uma proposta, ou ofereceu para o Internacional, agora só dinheiro. Algumas semanas atrás, o Palmeiras ofereceu 10 milhões de euros, mais quatro jogadores, pelo Yuri Alberto. E o Internacional recusou. Agora, o Palmeiras ofereceu só dinheiro. A Marília Ruiz não chegou ao número exato de quanto o Palmeiras ofereceu, mas é abaixo dos 15 milhões de euros, tá? Entre 12 e 15 milhões de euros. E o Internacional, de novo, recusou. O que a direção do Inter quer? Vender o Yuri Alberto por 20 milhões de euros. E a ideia do Inter é vender o Yuri Alberto para o mercado externo. Não se tem interesse em vender ele aqui para o Brasil. Até pelos baixos valores que se trabalham aqui no Brasil, então o Inter tirou essa ideia da cabeça. Vai vender o Yuri Alberto para a Europa. E o preço é esse, 20 milhões de euros. Não deve chegar a proposta pelo Yuri Alberto antes da temporada de 2022, só na metade ou no fim do ano. E a direção já trabalha com essa perspectiva de perder o Yuri Alberto. Mas só na metade ou então no fim do ano. Outro centroavante, que é pauta aqui no Diário do Inter KTO, é o Thiago Galhardo. O Thiago Galhardo que está emprestado ao Celta de Vigo. Na metade do ano tem uma opção de compra de um milhão de euros dos espanhóis para o Thiago Galhardo. Só que o Celta de Vigo está contratando um atacante mexicano, o Pineda. E com esse atacante estoura o limite de estrangeiros no Celta de Vigo. A gente sabe que quem é da comunidade europeia, quem é de algum país da União Europeia, não ocupa a vaga de estrangeiro no futebol europeu. Mas quem não é da União Europeia, sim. O Celta de Vigo tem o Franco Servi, meio aquele ex-Benfica que teve cotado no Internacional na época do CUDE, e que é titular. Tem o Renato Tapia, volante peruano, que também é titular do Celta de Vigo. E tem o Thiago Galhardo, que é brasileiro e é reserva. Tem sido utilizado, mas é reserva. Se bailasse alguém, bailaria o Thiago Galhardo. Eles estão trazendo o Pineda para ser titular da equipe do Celta de Vigo. Então, o Thiago Galhardo correu contra o tempo para conseguir a cidadania italiana, para não ocupar mais uma vaga de estrangeiro no Celta de Vigo. E ele conseguiu. Essa informação foi confirmada pelo Gabriel Lemos, repórter muito competente, que trouxe em primeira mão, depois eu confirmei também junto ao staff do jogador. O Thiago Galhardo, sim, conseguiu a cidadania italiana, e por isso não ocupará mais uma vaga de estrangeiros no Celta de Vigo. E isso possibilita a permanência dele no Celta na próxima temporada, que estava ameaçada. Consequentemente, aumenta a possibilidade do Celta bancar um milhão e meio de euros na metade de 2022 e o jogador não voltar para o Internacional. Ele tem contrato com o Inter até o fim de 2022. Então, na pior das hipóteses, tendo do ponto de vista que o Inter não quer o Galhardo por aqui, na pior das hipóteses, ele vem para cumprir seis meses de contrato no Internacional. Uma última, tá? Hoje o Inter lançou uma nota informando que os nossos trabalhos, o trabalho da imprensa, do CT Parque Gigante, que havia sido liberado para reapresentação a partir da próxima terça-feira, ele vai ser adiado novamente. Isso por conta do aumento dos casos de Covid aqui no Rio Grande do Sul. Está um surto absurdo. O pessoal não se cuidou no Réveillon, o pessoal fez festa no Réveillon, adoidado no litoral gaúcho, e está um surto absurdo aqui em Porto Alegre. Nas empresas de comunicação, nos clubes, essa conta vai estourar. O Palmeiras já testou vários jogadores positivos para a Covid-19. Isso pode acontecer, e eu acredito que deve acontecer, pelo que a gente tem de amostra no Rio Grande do Sul, na dupla Grenal. Então, aquilo que era uma promessa e aquilo que era um desejo nosso também, de voltar para o CT, para acompanhar em loco, a gente trazer um conteúdo para vocês mais próximo do time, não vai acontecer em um primeiro momento. Absolutamente acertada a decisão do Internacional, porque, de fato, há novamente e infelizmente um surto de Covid aqui. E, pelo amor de Deus, gente, vamos se vacinar, vamos usar máscara, vamos se cuidar, a pandemia não acabou. Eu quero voltar a ver treino, gente. Eu quero voltar... Só isso. Eu só quero voltar a ver treino. Eu só quero ficar atrás do gol nos jogos. Ajuda o Tagorjan aqui nessa. Vamos se cuidar. Vamos se cuidar. Beleza? Para fechar, vamos falar de KTO. E a barbada que eu vou passar de KTO hoje para vocês é em relação à Série A, é a Liga Italiana. Porque a KTO fez uma promoção que é a seguinte, palpite sem riscos. Se tu for jogar no Campeonato Italiano, na Série A, e apostar no placar exato, se tu errar, a KTO te dá uma free bet do valor que tu apostou até R$25,00. Vai lá no site da KTO e busca mais detalhes, tá? Mas a barbadinha é essa. É Série A do Campeonato Italiano, é Campeonato Italiano e placar exato. É uma boa. A jogada da KTO, vai lá, te registra, coloca o cupom Adupla que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações que esta semana ainda tem mais conteúdo aqui no Adupla. Beijo. Tote mais.